Itachi Uchi, o grande prodígio da aldeia da folha Com 10 anos me tornei de Oni, encontrei esse capitão da bodicon Mesmo sendo prodígio, sou traumatizado com corpos e sangue que a guerra traz Quero que Sasuke passe por isso tudo, então darei minha vida pra alcançar a paz Eu matei o meu clã, alimentei meu Sharingan pra brinde a guerra civil que aconteceria na fila Eu matei minha família, saci, você não entenderia, mas eu já tinha certeza que você se vingaria Então alimente seu ódio para me alcançar no pódio, eu faço o que for necessário pra te preparar pra vida Eu vou suportar essa dor pra que você seja o herói, aquele que vai honrar e vingar todo clã o dia A dor de ser renegado, eu não posso suportar Pecados do meu passado, eu vou ter que enfrentar Me sinto aprisionado e meus olhos sangrar Como meu amaterazo, sinto tudo queimar Sobre como ninguém, vivendo na dor sem ao menos ter alguém Negaram migalhas, comida escassa, e a reviravolta, volta como crente Perdi os meus pais e perdi meu amigo, o que eu considerava de coração Uma traição, fizeram matar o meu próprio irmão, com as minhas mãos Ilegante e despertado, quedo e invocado Os ambus da névoa, todos massacrados Me sinto ocupado, forei consagrado Rakakusuki, por mim foi fundado Um mercenário só de renegado Segue derramado, é o prazo principal Capitura o bicho pegando um por um Capitura no todos de forma brutal Vivi bebendo água da chuva Caminhando em salto no meio da rua Bati em você, bati na sua amada Mata o seu mestre, acabei com sua aldeia Naruto eu quero que cê me responda, você me odeia Oro de Maru Como um serpente eu sinto o seu faro Veneno da fípora, paralisia, assassino de caos Estou sendo iletário Busco saber o sentido da vida Porque a morte chegará pra todos Mas se você busca a imortalidade Será uma espécie acima dos outros Com o experimento, crente as shinobis Geneticamente modificados Como a serpente eu troco de pele Todos os meus planos foram efetuados Raja de almejo, seu ninja é perfeito O tempo de vida já não tem mais importância A troca de pele é efetuada É que eu vivo alimentando a força da culminância Frente ao poder de um grande senin Sabe que você nunca vai ser pai Até pente que busca ter a vida eterna Orochimaru Posso assassinar meu clã em tanto sangue derramado Eu vesti em um manto negro inteiro pra Katsuki Eu vou trazer a paz através de todo esse lado Com os tegredos dos caminhos Meu poder não se descurro Doce o que bem eu quero Pra você eu que venero Criminante, o renegado, seu corpo me fortalece Orochimaru Hitachi bem Eu me tornei no Kenny Rank S Como um corvo espreitando nas sombras Como um serpente rastejo na terra O poder de um deus vou mudar esse mundo Para acabar com todas essas guerras Batei muitos ninjas por minha opção Onde é Katsuki pra alcançar a paz Eu posso ter concluído essa missão Mas continuarei com os meus ideais Eu assassinei minha família e meu clã Eu assassinei o terceiro Hokka Destruí sua vila e matei seu sensei Mas sou renegado então isso faz parte Quero que sofra no Tizu Kuyomi Eu quero que sofra com uma maldição Tinha, tem, sei Essa aqui será só a polição Eu já previ a todo caso e o perigo eminente Grande a maldição do clã Para me matar não vai ser uma tarefa fácil Também tem que ter a sede dos olhos de Jaringan Errei o esquema e abandono e agora na Katsuki Vou fazer com que todo esse forço não seja à toa Caso necessário eu vou invadir minha aldeia E sozinho eu derroto todos de ônibus de Konoha Só não posso derrotar que eu crio minha própria aldeia E depois eu falto pra destruir sua vila Me enchendo mais poder e ao mexer no Shari Kahn Eu vou tomar a posse do último do clã Para alcançar a paz e o poder necessário Por isso me torna algo destruidor Vem, eu prometo a todos que esse mundo conhecerá a dor Eu vou tomar a posse do clã Tentando minha frente o inimigo cai Mesmo com ela eu já te derrubava Deixa minha força entrar em explosão Com esse poder ninguém se compara Minha morte doada canaliza essa batalha